Hey guys, I'm back! Eu tô aqui no Dragon Balls 9S2 Eu fiz uma enquete lá na aba comunidade Aí cês marcaram o sim lá que cês queriam ver Eu fazendo uma outra história desse joguinho Então eu vou fazer Por algum motivo ele tá sem som Eu não sei o porquê Mas a gente vai jogar assim mesmo até eu resolver E o jogo vai ficar lagadaço porque o meu PC é ruim Mas cês pediram, até porque eu também queria fazer Mas enfim, e é isso aí Eu vou gravar esse treco Vamos fazer uma outra história Porque demorou muito pra baixar esse treco Ah, é isso mesmo Preciso escolher alguém pra aquela missão especial Quem devo escolher? Paizão aqui, né? Menino Raider Caraca, muito foda Ah, se você desconectar, foda-se Eu não jogo online esse jeito Eu não paguei Caraca, tem muito pouquinho pra criar personagem Mas vamos criar aqui então O Raider Aí, vamos lá Ai, tá lagado Ai, como dói meu rim Tá, enfim Raça do Frieza Lameco Zayjin Terráqueo Sayajin E Majin Não mudou nada em relação ao X9S1 Mas eu vou de Majin Porque tem mais Tem transformação de Super Sayajin Eu até queria outros Mas eu vou de Sayajin Vocês me perdoem Vamos lá Eu não vou ser altão Eu também não quero ser baixinho Pouco baixo também é ruim Então eu vou ser mediano sim Só que tipo assim Fortão não é legal Mediano é muito padrão E magrelo que é foda Porque imagina você lutar com o Ectomor E o cara te sentar na porrada Vamos ver os cabelinhos aqui Que tem Tá, primeiro Ruim Lixo Merda Cocô Cabelo é esse, mano Cabelo é ridículo Eu vou pegar o cabelo do Gohan Porque sim Porque o cabelo é mais da hora Eu já volto Eu já volto Ah, agora deu Agora deu Aí, ó O cabelo Aquele cabelo lá do Gohan Daquele Gohan lá Do filme Tá ligado? Vamos montar aqui o personagem Eu vou Se pá, eu vou montar Igualzinho tava o personagem Que eu fiz na live Só que com esse cabelo, né Aí, ó Agora ficou Agora tá show Beleza, vamos confirmar aqui Com assistido de luta Eu não sei como é que funciona aqui Porque eu nem lembro Nem lembro como é que era A criação de personagem do X9S2 Mas no X9S1 Enquanto você escolher um personagem com Sei lá Equilibrado Ou você não tinha carga de Ki Então eu vou colocar Atacar de longe, assim E é isso aí, ó Toma Pega o Ryder Pega ele Deixa o like aí, ó Nossa, muito foda Tá Abriu aqui, ó Essa é a última vez que virei esse planeta Depende de mim Eu vou mudar o futuro Caralho Tanto soldado Eu não lembrava que era isso tudo, não Driblou Toma Bati Bati em outro Caralho Peguei outro Toma Toma Filha da puta Freeza Por que diabos você está nos atacando? Então o lendário Super Saiyajin apareceu Que desagradável Caralho Golden Freeza Oh meu Deus Caraca O Super Saiyajin Blue Permita-me continuar com a minha vingança Caraca Muito foda Isso mudará tudo Toma Gay Daria a vocês um espetáculo inesquecível Ah, o cara lançou um trem desse É muita apelação Não tem graça Aí vai lá o barco pra morrer Caralho O bracinho magrelo Caralho Muito bom Não tem grama Não tem nada Fetita O que foi mulher? Terminou a minha hora de treinamento que você queria Encontrei materiais maravilhosos Vai ficar muito melhor do que a antiga Foda-se Isso mesmo Fiz uma armadura de primeira pro meu marido desempregado Sou uma esposa muito dedicada Não acha? Eu quero dar o cu Ah, admita Vai, fala pra mim Treinar, treinar, treinar Todo dia Todos os Saiyajins são assim? Caramba Ah, você mesmo tem um dom de me irritar Eu devia ir dar uma festa de aniversário Não que seja aniversário de alguém É o meu aniversário Acabei de nascer, cara Aniversário do grande Raider Aí, ó O cara já nasce com o Scalter Relatório concluído Após avaliar a situação Espera um pouco Mano, meu cabelo é muito foda Vai ser O que foi isso? Você foi escolhido para uma missão crítica Agora vá Já, então Por quê? E é isso Ano 852 Olha o Shenlong Pega a estatueta do homem Eu nem sei Ele tá vivo? O cara correndo Ninguém com sombra O gráfico horroroso Pega O homem Ai O outro tem o mesmo cabelo que eu Ah, não Ah, o que os mods não fazem? Eu vou botar mais mods Eu não tô nem aí Gente, eu vou jogar com muito mod Me estreco E aí a E aí o waifuzinha De uma galera aí Inscrito nesse canal Ai, pega o sorriso Do homem Aí, agora o gráfico Parece que deu uma melhoradinha Parece nada Boas-vindas Não, mano, ele é muito pequeno Escolhi você para uma grande missão Parabéns Tá, vamos lá Vamos ir Mexendo o tempo Ver e desejar uma boa sorte Anime-se Não precisa de tanta frieza Tá bom? Ah, então você tá procurando o velhote Quando ele soube que você tinha passado o meu teste Saiu correndo pra algum lugar Por que não vai atrás dele? Não tô afim Tenho certeza que ele ficou muito feliz com o seu sucesso É, eu sei Eu sou foda O velho Correu naquela direção Ele pode ter ido pra Aquele artifício Com o teto azul claro Alguém deve ter visto algo Você deveria perguntar por aí Corra, não há tempo a perder Lembre-se Mesmo que seja com pressa Você ainda tem perigo pra voar Viu você voando por aí Não repita isso Ah, tá Você ainda não tem permissão Beleza É perigoso voar por aí De maneira Foda-se, mulher Deixa eu ir lá fazer o meu negócio Tá, eu sei jogar O jogo não tá tão travado não Achei que estaria pior É, se eu virar pra trás Fica pior Mas enfim Ele fez um barulhinho bem legal Você atrasou muito Onde você teve esse tempo todo Ah, você tá dizendo que a culpa é minha? Para de culpar os outros Por suas derrotas Aham Escuta aqui Escolheram você Foda-se Vamo lá Vamo pra patrulha do tempo então Vamo lá Aí Ano 761 Então é saco saiyajin É óbvio Óbvio É 3G L Milhões Não sei o que De vez Que eu faça Saga saiyajin Agokuto um pau E morre Não morreu Agora vai morrer Macangoça Pó Caguei Na calça E eles vão desviar Porque é Sabia É a mesma coisa Todo channel verse O que é um poder de lutar muito alto Era eu Eu cheguei aqui Olha que lindo Cara Eu não sei voar ainda né Pega Cômico Cena cômica essa Vamo lutar Então vamo lá Abra o caminho Chegou o patrulha do tempo Novato Já é Desviei Eu não saio Ué eu não Ah foda-se Deixa Pega aqui o combo do homem O homem sabe jogar esse negócio aqui Eu não arranco dano nele Eu sou muito fraco Cara Eu não arranco dano nele Cara Que triste Será que eu consigo um perfect Aí Agora Agora um ataque que segue Porque no X9 S1 é É aleatório do lado Errei tudo Eu errei tudo Caraca Pois pega então Toma Vai morrer pra quizinho Ou não Morreu Caraca Eu sou muito foda Não tem como Perfect Tirei Z ainda Pega o pai Não que seja muito difícil Mas tirei Z Subi de nível Subi de nível de novo Não Não subi Toma O que tu tá fazendo Para cacaroto O que Piccolo vai Eu não aguento Três minutos Piccolo Macan Gossapó Ah Gosei Piccolo Não deu Ah Ah Meu cu Gosei Ah Matei ele Acabou Não tem nenhum buraco no peito Mano Que triste Droga Engravidei Eu vou ser pai Que que eu tô falando E eu vazei Fui embora Muito foda O que que foi isso Cara Onde Onde que Esse cara foi Eu tô atrás Do C Piccolo Que que é isso Mano Enfim Vambora Vamo vazar Falou É nóis Tchus Destransportei E quem tava lá em cima Que podia ter impedido Isso daí Turgis e o Slunk Só podia ter entrado na batalha e me matado Porque eles são muito mais fortes Podia ter matado todo mundo ali Até o Raditz Mas enfim Tá no roteiro Segue o script Aí é o ninho do tempo Eu saí de lá Muito beres Bom trabalho Nada mal Exceto a sua entrada Goku e Piccolo tinham sido derrotados Se você não fosse Ele não tinha salvado eles Sua missão é ajudar e corrigir inconsistências Tá Dessa vez Correu tudo bem Mas batalhas futuras São bem intensas Continue treinando Só os mais fortes São capazes de corrigir a história Mas já que você tá treinando Com o maior caiu do universo Não precisa se preocupar É só seguir meus conselhos E tudo vai acabar Já entendemos Você fala muito velhote Tá bom Ô criança Cala a boca Mulher E minha janta Já fez? Escute aqui Caiozinho do tempo Sou apenas mil anos Mais velho do que você Isso não faz de mim um velhote É velhote sim Pode perguntar pra qualquer um Não tente se cooperar com uma garotinha adorável Como eu Você se acha adorável? A modéstia ficou em casa E tirada Tá Dá pra pular esse negócio não? Dá Mano esse mapa é muito grande É muito maior do que o Xenoverse 1 Impressionante a evolução desse jogo Mesmo que mude pouca coisa Um vai escolher o herói Mas É foda Eu não Eu não zerei o Xenoverse 1 ainda Tudo que acontecia contra o City Era conhecido como Tok Tok O lugar foi ameaçado por uma pessoa Por uma pessoa divastada Que deformou o tempo Um herói bravamente salvou a cidade Não só a cidade Mas o universo inteiro Sua história e tudo mais A história que você corrigiu Já foi salve por esse herói Dá uma boa olhada Esse é o próprio herói Aí Salvou ali no cantinho Será que eu tenho como Sair depois? Pegar tudo? Ó Seleciona o herói Jogadores que transferiram Dados do Xenoverse normal Podem usar seus patrulhos do tempo Com o jogador Do jogo anterior Como seu herói Entretanto As habilidades a seguir Não podem ser transferidas Super Saiyajin Super Saiyajin 2 Tá Ó que foda o cabelo Que que é isso? Muito da hora É mas Um negócio salvo Se eu fechar o jogo E pegar sei lá Um save aleatório Xenoverse 1 Talvez dê Ó Tem o Ace Que é o do O patrulho do tempo básico Mas aí não tem graça Kai, Patroller Quem que é esse cara? Ah tá Esse cara aqui É que tá No mundo aí Eu acho Enfim Eu vou arranjar um jeito De pegar o rider Do Xenoverse 1 Que eu tava fazendo Nas lives Pra esse save aqui E no próximo episódio É Eu já trago aqui Com tudo certinho Bonitinho Se eu conseguir E é isso aí Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Até aqui Se gostou Deixa o like Se inscreve É isso Tamo junto Valeu É nóis Beijos Amo vocês Tchau 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 Tchau